Estilo Bfit hoje tá de sacanagem comigo, eu não sei nem porque eu aceitei isso aqui Olha a cara desse maluco Aí tem outro maluco aqui Mutante E é isso mesmo, vou fazer um treino Que eu não vou andar amanhã Não, você vai andar Você não pode nem ficar Mancando, mas vai andar Gente, Estilo Bfit tá aqui com essa fera máxima Ele que é aposentado, nós dois estamos aposentados No esporte Ele se monta em forma Com esse querido aqui, olha essa carinha dele Eu tô morrendo de medo dele Hover training, vocês vão ver o que vai acontecer A partir de agora Tenta vir com a gente A gente vai tentar também Vamos lá O bicho vai chegar aqui hoje Então olha só Agora é sério Modera no ritmo, já que vai fazer a aula Nós vamos fazer duas passagens dessa série Com a flexão do quadril E o trabalho coordenado do braço Com os dedos em extensão Vocês vão fazer E vamos procurar se manter Aqui à frente Cantando a gente fazer um negócio desse Eu te falei no banquinho Foi a Malu Foi a Malu Ela que falou que a gente ia andar Vai, vamos ver o bicho Vamos ver o bicho Vem ver o bicho Vai! 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 Vamos ver o bicho Tá bonito, vai embora, vai embora, conferir! Gibanelli agora! Gibanelli! Gibanelli! Hashtag Gibanelli! Conseguimos! Toma aí, seu prêmio! Parabéns, Betinho! Aêêêê! Muito obrigada! Obrigada! Valeu! Foi bom pra vocês? Porra! Que delícia! Você não perdeu, amigo! Não perdeu! Não perdeu! Tá irado! Cara é sinistro! Esse cara é sinistro! Não! Valeu! Galera, casca grossa! Não é pra qualquer um estranho, não! Nota 10! Com louvor! Parabéns! Aêêêêê! Agora é comer? Esperar! Vou tentar! Vou tentar cozinhar! Finalmente! Finalmente! Cara, eu só sei que depois desse treino que a gente fez, eu espero que venha uma boa comida pela frente! Como eu tô faminto, eu vou começar a fazer e você vai falando! Já vai! O negócio é o seguinte, eu vou introduzir, entendeu? Eu vou apresentando a sua assistente e ele é o cara, ele é o Giba Bom de Garfo! Aliás, Giba Bom de Garfo, novo programa dessa fera aqui! Em breve, no ar! Aliás, eu vou pegar um gancho muito bom! Você ainda não para, não? Parar pra quê? Parou de jogar, o cara tá mais ocupado do que antes! Eu vejo ele, uma vez ele tá na Bahia, outra vez ele tá no sul, outra vez ele tá lá na Suécia, na Suíça, pelo negócio do vôlei... Tipo, o que é tudo? Só me escrevi assim, resumidamente! O que é tudo que você tá fazendo agora, depois que você parou de jogar? Hoje eu tô fazendo muitas palestras no Brasil inteiro, né? Que é uma palestra motivacional e mostra também um pouco da trajetória da seleção, da minha trajetória de vida, quando eu tinha 4 meses da leucemia e o acidente no braço, né? Que foram uns 150 pontos que eu tomei... Aliás, um mutante, um mutante aqui, porque o cara não quis... Never give up! O que você fez? Foi mesmo! Foi um pouquinho longe esse garoto, né? Bem pouquinho! E aí eu tô hoje como presidente da Comissão dos Atletas Mundiais, fazendo... Tomando cura, né? De todos os atletas que ficam sem pagamento, vendo o que eles precisam de melhoria... Isso pela FIARIMBI, pela Federação Internacional de Vôlei! Puts, que legal! Isso é muito legal, né? Exatamente! Ele tá aqui fazendo... Já tá pronto! Um Masterchef! Um já tá pronto! Um já tá ali preparando... O que que foi nesse aí? Vamos passar então os ingredientes! Vamos lá! Se você pega duas colheres cheias de sopa, ela vai dar mais ou menos 80 gramas! Tá! E aí o que que você faz? Você pega duas colheres e meia cheia, dando 100 gramas de hambúrguer! Tá! Ah! Só pra lembrar, a gente tá fazendo um hambúrguer... Né? Se a gente nem... Hambúrguer fit! Porque a fome é tanta que a gente vai tomando! É um hambúrguer fit e é uma junção, gente, com o Giba Mondegar, que estreia em breve aí nos canais do YouTube! Nos canais do YouTube que vai bombar! Junto com o nosso estilo BFIT, com a BFIT e com esse restaurante! Então a gente tá fazendo uma junção de tudo e vai ficar... Então aqui só pra vocês entenderem, a carne é um patinho! Eu peguei 100 gramas de patinho, coloquei um punhadinho de alho poró, um pouco da pimenta rosa, que na verdade a gente coloca a pimenta rosa, a gente salta ela na panela sem absolutamente nada, sem azeite, sem nada, ela fica meio pretinha, então ela tira aquela ardência, ela fica só realmente o gosto, o gostinho e o cheiro. Aí você amassa bem ele assim ó, acaba fazendo uma bolinha, você coloca no molde, abre bem ele ó, abre direitinho, e é uma carne bem magra também, isso é muito importante lembrar. Lembrando que aqui no BFIT também existe esse hambúrguer, então vocês tem que vir pra cá comer, mas não tem só de carne, tem vegano também. Isso, tem os dois, tem os dois. E aliás esse aqui vai ser uma misturinha, a gente vai colocar no cadáver, né Emerson? Vai virar no cadáver, entendeu, do BFIT, de banelha, a gente vai criar um abraço assim. Amor, a gente vai ganhar almoço e jantar aqui todo dia. Aí, tem isso também ó. Ó, vai ter lois, vai ter lois. Ó, já tão bonitinho. Tá bonitinho. Agora, vou pedir pra você me ajudar a pegar um pratinho aqui ó, pedindo pra Lina colocar lá no forno, porque aqui não tem nada frito, tudo muito saudável. É, esse ele vai no forno galera. 5 minutinhos. Ketchup de açaí, 300 gramas de polpa congelada de açaí, 6 colheres de vinagre de maçã branca, 4 colheres de azeite de oliva e 1 colher de café de sal marinho. É tranquilo de fazer, né? Super cegado. Explica aí como é que é o... Aí depois você coloca tudo isso no liquidificador. Tá. Você vai ver que se você conseguir usar a qualidade exata, a qualidade... Quantidade. Quantidade exata. A qualidade vai ser maior. A qualidade vai ser maior. Ela vai, ela vai ficar cremosa. Mas não se esqueçam de uma coisa só. Coloquem isso, deixem pelo menos uma orinha na geladeira, pra ela tomar aquela textura gostosa mesmo. Essa maionese também é muito tranquila, olha aqui. Já tá bem pronto, então. Ó. Aqui, a maionese são 300 gramas de castanha de caju crua e sem sal, daquela castanha branca, 3 colheres de sopa de vinagre de maçã branca também, 2 colheres de mostarda e 1 colher de café de sal marinho. Então, você também, só coloca no liquidificador, bate ela uma horinha de geladeira, fechou. Vocês vão ver que ela vai ficar com uma textura mesmo com a maionese. Aí é só dar um tempinho pra dar uma geladinha. E a quimbra tá pronto. As cores tão lindas. Nossa. Eu não fiz nada até agora. Quer que eu corte o tomate? Eu vou cortar o tomate. Eu vou cortar o tomate. Eu vou te dar um trabalho pra você cortar esse tomate. A gente colocou o hambúrguer, que eu falei pra vocês, com a mussarela de castanha. A gente tá colocando em cima aqui uns brotos de beterraba. Olha que lindo! Com três folhinhas, é mais do que o ideal. Tchau! 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 Tchau!